Um prejuízo de 35 mil reais com passagens aéreas, hotel, seguro e passeios comprados seis meses atrás. Além da frustração e de lembranças do período em que ficaram presas em outro país, acusadas de tráfico internacional de drogas. Então, naquele momento veio uma cascata de emoções, né? Então nós tivemos sim uma crise de ansiedade, nos recolhemos ali em um cantinho, choramos, ficamos trêmulos, queríamos voltar imediatamente para Goiânia e dói, dói bastante. Em março de 2023, a viagem de 20 dias pela Europa virou um pesadelo. Katina e Jeanne passaram 38 dias em um presídio na Alemanha até serem inocentadas. A Polícia Federal do Brasil comprovou que as duas foram vítimas de uma quadrilha de traficantes que colocou 40 quilos de cocaína em malas com etiquetas com os nomes delas. É um sentimento de frustração, um sentimento de revolta, porque já são quase dois anos que aconteceu esse episódio na Alemanha e a gente vem curando essas feridas, fechando essas feridas. E fica essa pergunta para a gente, até quando a gente vai ter as consequências desse episódio do golpe da mala que aconteceu no aeroporto de Guarulhos? Todos sabem que nós fomos vítimas, mas até hoje nós ainda sofremos consequências desse golpe da mala. Desde o incidente na Alemanha, elas voltaram a viajar pelo mundo, visitaram países na Europa e América Latina e não imaginavam que voltariam a ter problemas. Desta vez, a viagem seria para Nova York, nos Estados Unidos, mas ao chegarem ao embarque internacional no aeroporto de Guarulhos, foram informadas que estavam com os vistos cancelados pela Embaixada Americana e impedidas de seguir viagem. Nunca recebemos nenhum tipo de notificação, nem das autoridades dos Estados Unidos, nem da autoridade também da própria Alemanha. Não fazíamos ideia, a nossa advogada da Alemanha nos informou que nada constava em nosso nome e isso para nós foi suficiente. Tanto que viajamos para a Europa esse ano, viajamos para o Peru, viajamos para a Patagônia e foi tudo tranquilo. Elas acreditam que houve falha na comunicação entre os dois países e pretendem acionar a justiça. Sim, nós vamos procurar as vias judiciárias, nós iremos mais uma vez acionar nossa advogada na Alemanha para que tenha essa comunicação, se de fato aconteceu essa falha de comunicação entre a Alemanha e os Estados Unidos da América. Agora a gente tem medo de entrar em outros países e ter esse tipo de problema também. Vamos lá.